A gente falou muito de extracampo, mas queria que você fizesse uma análise completa do que foram os 90 minutos hoje. É, a lesão do arco. Se eu tivesse aqui em condição de pedir uma ressonância magnética, para ver se o arco eu não posso prejulgar, porque é complicado, né? E entra um arco da casa, talvez tivesse uma decisão, tivesse vindo o quarteto totalmente de fora, porque pode acontecer uma situação dessa, né? Aí você ir com a decisão com o arco da casa, uma pressão dessa, se o estado lotado, é muito complicado. Você vê que é o nosso início, né?